Este ano o Projeto Bugio completa 30 anos. São 30 anos de pesquisas, conhecimento, cuidado com os macacos e conservação da espécie. Nestes 30 anos de Projeto Bugio, comemorados no dia 22 de março, o que não faltam são conquistas para serem exaltadas. A professora Zelinda Maria Irano, fundadora do projeto, destaca a mais significativa de todas para ela. A maior conquista do projeto é o reconhecimento internacional deste centro e também na formação de pessoas. Vem gente do Brasil inteiro para cá para fazer estágio voluntário para poder aprender a manejar esses animais. Isso é muito interessante, porque a gente tem fila de pessoas para ficarem aqui, para auxiliarem no manejo e para aprenderem a manejar. Não é simples, parece que é simples tratar o macaco, mas não é bem assim. Para você manejar o macaco, você tem que ter todo um conhecimento da biologia dele, da fisiologia dele, das necessidades ambientais dele. Então é toda uma técnica. A gente serve de referência mundial hoje para o manejo de aluata guariba canta. Olá, que tal, Zelinda, com o gusto de te saludar, a ti e a tua equipe. Te envio um muito forte abraço neste 30 aniversário do projeto Bugio. Sei que te ha costado muito, muito esforço, muita parte de tua energia. Espero que venham 30 anos mais e que este centro siga como agora, sendo referente mundial em cuidado, conservação e manejo de aluata. Felicidades desde México e que sigam os éxitos. O projeto Bugio é uma referência na conservação de primatas no Brasil pela abrangência do seu escopo, desde a manutenção de um plantel de animais oriundos de apreensão pelo IBAMA, pela polícia ambiental, mantendo esses animais em condições de saúde e também pela atividade de acompanhamento de animais de vida livre. Toda essa atividade do projeto é baseada em muita pesquisa sobre saúde, sobre dieta, fisiologia, comportamento animal, desenvolvimento e ecologia. Então, o projeto Bugio tem gerado muito conhecimento e atua na conservação in situ e ex situ. Esse projeto pioneiro, fruto do pioneirismo e do empenho e da ousadia da doutora Zelinda Braga Irano, envolve também o trabalho de uma equipe muito grande, muitas pessoas envolvidas e tem também esse papel na formação de recursos humanos para a primatologia no Brasil. Eu felicito esses 30 anos do projeto e desejo a sua continuidade com tanto sucesso na conservação dos bugios ruivos. Meus parabéns! Atualmente, 49 bugios são mantidos no projeto. Eles recebem seis refeições por dia, entre folhas e frutas, e são cuidados por 15 pessoas, entre veterinários, biólogos, estagiários e bolsistas. A gente desenvolve atividades tanto em cativeiro como em campo. A gente recebe os animais que vêm de ocorrências com a Polícia Ambiental. Então, a Polícia Ambiental recebe atropelados, vítimas de febre amarela. A gente recebe esses animais que não têm condições de voltar para a natureza e eles são mantidos aqui. Algumas vezes a gente recebe também esses animais diretamente. Antes da febre amarela, do surto de febre amarela que começou em novembro de 2019, nós tratávamos aqui e liberávamos a natureza, se possível, dependendo das sequelas da ocorrência. Mas hoje a gente não está mais fazendo isso. A gente tem o Hospital Veterinário, um projeto que atende os animais lá. E a gente recebe, então, só os animais que realmente não estão com condições de voltar para a natureza. E agora, durante o surto da febre amarela, que não podem ser soltos, porque senão eles eventualmente virão a morrer por causa da febre amarela. Desde 2012, o bugio está na lista dos 25 primatas mais ameaçados de extinção do mundo, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Neste sentido, os macacos mantidos em cativeiro no projeto Bugio também poderão ser usados como repositores de floresta. Eles são possíveis repositores de floresta. Hoje a gente perdeu muitos. Nós temos trabalhos em campo, em que nós observávamos 60, 70 animais. Hoje nós conseguimos observar três animais. Então os outros sumiram. Então a gente tem um possível repositor de floresta aqui. Quando eles chegam no projeto, a primeira coisa é que eles são acompanhados, eles são tratados, eles aprendem toda uma rotina que existe aqui dentro. E hoje eles não são soltos na natureza. Por quê? Bom, esses animais conviveram com humanos, eles passaram por várias ações junto ao ser humano. E eles podem ter adquirido determinadas doenças, fungos, vírus, bactérias, que se eu devolver para a floresta assim, eu posso estar levando para o meio ambiente coisas que lá não tem. Então eu posso estar levando doenças e não solucionando problemas. Existe todo um trabalho hoje, que é um trabalho nacional, que é o PAN, o Plano de Ação Nacional para primatas e coleiras da Mata Atlântica, que define determinadas regras e normativas para condutas com animais que nem o nosso, que são Banco Exito, que são animais que estão em cativeiro e que serviriam como repositores de floresta. Mas para a gente repor floresta, a gente tem que ter todo um trabalho conjugado com o Ministério do Meio Ambiente, bem definido para a soltura de um animal desse. Uma satisfação estar aqui com vocês para dar os parabéns para o Projeto Bugio da FURB pelos seus 30 anos. Eu conheci o Projeto Bugio em 1997, ou seja, logo no início da sua existência. E desde então, a Zelinda, com a sua garra, com a sua determinação, tem conseguido maravilhas dentro do Projeto Bugio, fazendo esse projeto crescer e ter um protagonismo muito importante na conservação dos primatas, especialmente na região de Plumenau, em Daial, mas também em Santa Catarina, e no Brasil como um todo, pelo protagonismo e pela dedicação que a Zelinda tem demonstrado ao longo desses 30 anos. Então, a minha mensagem, meus parabéns, que o Projeto Bugio continue tendo esse sucesso e que venham mais 30 anos e muita conservação da biodiversidade, em particular dos bugios da região de Blumenau e Santa Catarina como um todo. Um abraço a todos. Temos trabalhado junto com a equipe do Projeto desde 2008. Já publicamos vários artigos em parcerias e temos também vários projetos em andamento. O Projeto Bugio oferece condições de pesquisa sem precedentes, já que os bugios são muito ameaçados e de difícil acesso em vida livre. O cativeiro, dessa forma, permite o desenvolvimento de diversas pesquisas, não apenas para a saúde animal, mas também para a saúde humana, como no caso das zoonoses, que nós estudamos a infecção por malária nesses animais. Então, gostaria de dar aqui o meu apoio ao Projeto Bugio, que tem uma vida longa, que permita ainda que muitos projetos sejam desenvolvidos no âmbito do projeto. A chegada do coronavírus trouxe, além de mudanças na rotina do projeto, uma série de novos cuidados no manejo dos animais. Nós intensificamos o uso de EPIs, normalmente nós já usávamos EPIs, máscaras dessas descartáveis, jalecos, luvas e roupa especial, que não sai aqui do projeto, para fazer o manejo dos animais. Porque eles são suscetíveis a várias doenças de humanos, que não são comuns a animais silvestres. Então, eles sofrem mais com essas doenças e para não passar essas doenças para eles. E eles têm doenças que, para nós também, se vem um animal novo, a gente não sabe o que ele tem, pode ser perigoso para a gente. Então, a gente sempre fez esse cuidado. Com o coronavírus, a gente acabou intensificando esses cuidados. A gente troca com mais frequências, luvas, máscaras, jalecos. Dividimos as alas aqui. O estagiário que faz o manejo de uma ala não faz da outra naquele dia. Então, estamos trabalhando ainda em escala. Os estagiários fazem a escala de trabalho para diminuir o número de circulação de pessoas. E hoje nós já voltamos a trabalhar. Todos estão trabalhando presencialmente. Porém, muito antes da Covid-19, os pesquisadores do projeto Bugio já tinham outra preocupação, a febre amarela, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que também afeta os primatas. Desde novembro de 2019, Santa Catarina vive um surto da doença e o Estado se tornou área de recomendação para a vacinação. O macaco é mais vítima do que o ser humano. Ele é infectado pelo mosquito. O mosquito infectado com vírus pica ele e acaba transmitindo para ele a doença. Ele é muito suscetível em questão de uma semana, duas, ele vem a óbito. Quase todos os macacos infectados morrem rapidamente. Um projeto como esse merece vida longa, não é mesmo? Para o futuro, a coordenadora do projeto Bugio espera que um plano antigo saia do papel. Em 2014, a Prefeitura de Indaiá cedeu esse terreno para o projeto Bugio. Aqui, futuramente, serão construídas as novas instalações do projeto. O projeto, desde o seu início, tem como objetivo principal a conservação dessa espécie. Então, a gente desenvolve trabalhos de educação ambiental, trabalhos de pesquisa e trabalhos de manejo, além de acompanhamento de grupos nativos na floresta. Parabéns ao projeto Bugio. Nesses 30 anos, se transformou numa referência em manejo de bugios em cativeiro, na conservação dos primatas em Santa Catarina, com liderança também nos planos de ação nacional para a conservação de espécies, especialmente da Mata Atlântica, formação de pessoal com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, também pelo pioneirismo e pela liderança nos esforços interinstitucionais, juntando a Universidade, a FURB, com a Prefeitura Municipal de Indaiá. Então, quero aqui deixar meus parabéns para a Zelinda Irano, para toda a equipe do Projeto Bugio, que fizeram essa história de 30 anos, desejar vida longa ao Projeto Bugio. Parabéns pelos seus 30 anos. Trabalhei durante muitos anos com o Bugio Ruivo no Rio Grande do Sul, e conheço já de longa data o trabalho do Projeto Bugio, aí do CPSB de Indaiá. Esse trabalho, ele é muito importante para a conservação do Bugio Ruivo na região sul, e para a formação de pessoal qualificado na área de primatologia. Então, eu gostaria de parabenizar vocês por esses 30 anos, agradecer, principalmente a realização do Congresso Brasileiro de Primatologia em Brumenau, dos encontros regionais de primatologia, o encontro da região sul, e de todas as ações que vocês fazem para a conservação do Bugio Ruivo. Meu forte abraço aí para a Zelinda, para o Júlio, para a Sheila e para toda a equipe do CPSB, né? Muito obrigado. 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 Obrigado.